Qual era a pergunta que você me fez? Se tem algum, vocês gravaram algum preço melhor do que R$ 1.199 um K62 com DVD? Não importa se a gente gravou ou não, eu quero saber, aqui na Banda B você tem esse produto por esse preço? Tenho esse produto por esse preço. Você que está querendo comprar um microcomputador, não vai perder essa chance de jeito nenhum. Fala a configuração dele então. R$ 1.199 um K62, 500 MHz, 64 MB de memória, HD de 10, monitor de 14, com DVD por R$ 1.199. Repete esse preço? R$ 1.199. Acredite se quiser ou venha para a Banda B aqui na Rua Domingos de Moraes, outra máquina, vamos lá. Pentium 3, 1 GHz, com 128 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15, também com DVD por R$ 1.749. E esse preço, como é que está? Também o melhor do mercado. É, você garante? Garanto. Gente, ele está garantindo que é o melhor preço, portanto venha conferir aqui, não deixa passar não, se você quer comprar uma máquina com garantia. Pronta entrega você tem, Ulisses? Não. Não tem a pronta entrega, mas é rapidinho? É rapidinho. Olha aí, então quantos dias? Três dias para entregar. Três dias para entregar a máquina para você. Agora, celular, você quer aparelho de celular, esse é Telesp, né? A gente trabalha com toda a linha da Telesp, inclusive o novo lançamento do Guga por R$ 599, já com rádio FM. Ah, esse é o novo do Guga, né? E aí vários outros modelos também da Telesp. Faz o seguinte, dá uma passada aqui, se você quer um aparelho de celular Telesp ou uma máquina, você viu que microcomputador tem de montão aqui, acessórios para celular? Olha, também tem tudo e para o seu microcomputador também tem bastante coisa. Aqui na Banda B, na Rua Domingos de Moraes, qual o número dessa loja? Número 44. Fala um telefone para quem está em casa. Preço muito bom para você de máquina.